A mostra foi inspirada na campanha da Fraternidade de 2018 da CNBB, cujo tema é Fraternidade e a Superação da Violência, abordando o assunto com um viés diferente, perguntando aos visitantes como podemos agir juntos para superar a violência. Nós precisamos mudar a cabeça das pessoas, para que de fato comece a agir dentro de casa, com gestos, com atitudes diferentes. Não é com palavrões, não é com violência que nós vamos resolver os problemas, mas é a partir da atitude de ternura, de compreensão, de um abraço, de um sorriso, nós podemos mudar o mundo. A exposição se pautou no estudo de James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que defende o investimento nos primeiros mil dias de vida da criança, pois afirma que para cada um real investido em saúde e educação, são economizados R$ 7,00 gastos com violência e criminalidade no futuro. O ambiente foi montado de forma interativa para ser visitado tanto por crianças como adultos. Esta parte mostra o que falta dentro de casa, mas ao mesmo tempo também mostra o que é preciso para ter um lar com amor e respeito. Então, se eu consigo fazer com que essa criança seja estável, amada, que consiga lidar com o conflito, eu vou poupar em todos esses crimes, todas essas desvantagens da vida adulta ou da juventude. Representantes de diferentes instituições foram convidados a participar de uma mesa redonda interreligiosa com o tema A Paz Começa em Casa. De Curitiba, Thais Esterolf para a Rede Vida de Televisão.